Em setembro desse ano, finalmente o Hades saiu do Early Access, que era um jogo que estava no Early Access já há mais de um ano, e tomou conta de todas as discussões sobre videogames. Ele é um roguelike da Supergiant, a Supergiant que fez o Bastion, foi um jogo de baita sucesso em 2011, depois fez Transistors, fez Pyre, e é um estúdio indie que hoje já está em um patamar altíssimo, é só jogo de qualidade, a arte deles é incrível, e nesse eles resolveram optar pelo gênero roguelike, que eles ainda não tinham feito, que é um gênero que virou muito popular, cada vez cresce mais a popularidade, mas eles fizeram uma coisa que coloca o Hades acima dos outros, na minha opinião, que é, eles criaram um mundo conhecido, que é da mitologia grega, e eles fizeram a história feita em função da repetição do roguelike, ou seja, o teu personagem principal morrer e voltar para o início, que é o que caracteriza um jogo ser roguelike, é parte da história, tipo, eles comentam sobre isso, o jogo segue essa linhagem, tudo vai sendo explicado, e eles montam a transição que a história tem ao redor disso, o player controla o Zagrias, né, que ele é filho de Hades, e ele está tentando escapar o local onde ele vive, né, e o jogo é, por ser um roguelike, já característicamente é um jogo difícil, e, tipo, muita gente sente essa dificuldade ser um pouco elevada demais, mas o Hades é difícil, é realmente difícil, tipo, para a pessoa normal, assim, que, tipo, vai sofrer, vai ter várias tentativas, morrendo nos bosses e voltando e voltando e tentando de novo, mas ele não chega a ser um nível de dificuldade que os outros roguelike de costume têm, assim, tipo, um Dead Cells, um FTL, ele ainda é um pouco mais acessível, apesar de ser difícil, e as características tradicionais da Supergiant tem aqui nesse jogo, que é a direção, a narração é incrível, o Bastion tinha, talvez, o melhor narrador que um jogo já teve, e o Hades é, tipo, do mesmo nível, é incrível o trabalho da Supergiant, um estúdio indie fazer voiceover, principalmente na narração, tem um narrador que é algo que os jogos não têm e que muitas vezes não faz sentido, e eles fazem isso com uma característica de humor também, junto, de seriedade, e o personagem, tipo, reconhece o narrador, tipo, eles quebram essa parede, assim, de um videogame, então é uma implementação muito foda e sempre a qualidade muito alta, e o jogo é lindo, né, é, tipo, o desenho artístico, o Pyre já, desde o Bastion, os jogos da Supergiant já eram incríveis, mas o Pyre foi o que mais chamou a atenção, assim, do desenho do avatar dos personagens quando aparece na tela por questão de um diálogo ser muito acima da média, e aqui no Hades é, tipo, eu não sei se eu já tinha visto, assim, os portraits dos deuses, assim, tão foda, e é aquela coisa, os personagens tradicionais, né, da mitologia, tem Hades, Zeus, Prometheus, Atena, todos os deuses conhecidos, e cada um deles dá um poder pro Zagrius na run, dependendo do que que tu encontrar, tipo, na run tu vai encontrar, no final de cada sala, geralmente, vai ter, tipo, um negocinho que vai ser o símbolo de um dos deuses, e daí tu vai abrir aquilo e vai poder optar por um dos poderes que eles estão te oferecendo. Se tu morrer ou terminar a run, tu volta pro começo e perde aqueles poderes, né, como é um roguelike. Mas, eles também fazem a parte essencial pra um roguelike ser bom, que é ter os poderes e as melhorias fixas, ou seja, tu vai ter um espelho lá no quarto do Zagrius antes de começar uma run, onde tu vai distribuir cristais que tu vai juntando ao decorrer das run, pra ter melhorias permanentes que, até o final da tua jornada, vão estar sempre disponíveis. Uma coisa muito foda também no jogo é as armas, a variedade de armas. Tem seis armas e todas são úteis, tipo, todas podem ser usadas no mesmo nível de eficiência, baseado no teu estilo de jogo, no teu gosto. Tipo, todas são viáveis. E cada uma tem algumas builds mais interessantes, tipo, alguma arma é mais interessante se tu achar poderes da Atena, outra é mais interessante se tu achar problema dos Eus. Então, tipo, tu vai sempre adaptando àquela situação. E o jogo faz um esquema muito bom, que é cada vez que tu vai iniciar uma run, ele sinaliza uma das armas com cristais, que significa que aquela arma naquela run vai ter bônus de cristais que tu encontrar, e te incentivando a escolher aquela arma. Então, cada vez vai ser uma, e o jogo vai te incentivar a testar todas as armas, e mais de uma vez, e assim fazendo o player mesmo se encontrar no jogo, e aprender por testes qual é a arma preferida dele. E muitas vezes se surpreendendo, de tipo, ah, tu jogou pela primeira vez com aquela arma, não gostou. Depois de 10 runs, que tu já vai ter uma ideia melhor do jogo, aquela arma vai estar marcada, tu vai dar uma segunda chance pra ela, e tu vai começar a achar ela a melhor arma do jogo. E o jogo vai sempre fazendo o player evoluir nos gostos dele, e no entendimento das builds, e da forma de se aproximar a cada situação. E é muito satisfatório tu perceber essa evolução, e essas mudanças, e o jogo ter qualidades eficientes pra fazer isso. A trilha sonora é incrível, a otimização é incrível, o jogo não dá uma travadinha, tudo se encaixa, o diálogo, tudo se encaixa, os personagens, é sensacional, é um pacote completo, e não é à toa que o jogo foi indicado a jogo do ano, no Game Awards, e quem viu o meu vídeo da previsão, eu votei no Hades, ele não é o meu jogo favorito do ano, e ele não é quem eu acho que é o favorito pra ganhar o prêmio, mas eu acho que ele é o pacote mais completo, e é o jogo que seria mais interessante ganhar o prêmio, por ser um jogo indie que representa tanta coisa assim, que tá se tornando popular na indústria, que tá crescendo, um jogo que tem o preço mais baixo, e que não perde em nada, nada, nada na qualidade, pra nenhum outro jogo que tem aí, não tem, tipo, os jogos AAA, não tem nada superior a Hades, ele bate de frente com qualquer outro jogo, mesmo sendo, do, de uma budget limitada, e um preço mais barato, e isso é algo que eu acho que deve ser premiado, e o jogo acerta em tudo que ele se propõe a fazer, os personagens são incríveis, os diálogos, quando tu morre, tu volta pra sala principal, e lá vai ter, tipo, vai tá sentado lá o Aquiles, que trabalha pro teu pai, vai ter, tipo, a tua madrasta lá, vai ter a faxineira, que é a medusa, e então, tipo, eles criam um universo, cômico, assim, em volta disso, e revezam a seriedade, com o humor, de uma forma incrível, e os diálogos sempre, seguem uma linhagem, é simplesmente impressionante, o jogo, tu vira o jogo, tipo, tu vai terminar uma run, vai conquistar, digamos, o desafio, e finalizar a run, mas o jogo não termina, eu já fui, sei lá, umas 35 runs, e, virei umas 25, talvez, e eu, o jogo ainda não parou, tipo, eu já vi crédito, óbvio, tipo, já cheguei numa parte, que seria o, entre aspas, final, mas até agora, o jogo não para de evoluir, eu já joguei quase 30 horas, e eu ainda não vi, um diálogo repetido, isso, é, é difícil de acreditar, que eu tô falando isso, mas é, eu juro, não tem um diálogo repetido, é um jogo roguelike, que tu repete o mesmo trajeto, a cada, sei lá, 30, 40 minutos, e ainda não teve um diálogo repetido, e cada vez, um personagem vai reconhecendo, algo que tu, alguma conversa que tu teve, com outro personagem, lá na outra run, e o jogo não para de evoluir, eu não sei quanto trabalho, eles colocaram nesse jogo, mas até agora, o jogo não parou, eu já vi, já vi os créditos, faz sei lá, umas 15 horas, umas 10, 15 horas, e joguei mais umas 10, 15, e o diálogo, segue em evolução, segue em evolução, os personagens, sempre algo, a mais, para discutir, e o jogo implementa, dentro do sistema roguelike, side quests, assim, que é tipo, tu encontra personagens, ao decorrer da tua run, lá no mundo, e toda run, é um diálogo novo, um diálogo novo, então, ele te incentiva, a ficar jogando, 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 para descobrir mais da história, além dos poderes, e ele implementa, elementos que, conforme tu vai avançando, vai virando, várias vezes, ele, inclui um elemento, de, para te aumentar a dificuldade, aumentar a recompensa, para o jogo não parar, para o jogo não ficar monótono, e tem muita coisa, para liberar, a questão de amuletos, que alteram alguma coisa, no teu personagem, dão algum bônus, tem melhorias, para as armas, depois tu pode fazer alterações, tem, outras coisas secretas, aí para liberar, que vai ser bem mais para frente, e a relação dos personagens, vai evoluindo, e eles começam a se abrir, e, e, contar a história deles, e porque que eles estão, na situação que estão, e todos são interessantes, tem alguns dos melhores personagens do ano, mesmo sendo um jogo 2D, e, tipo, nem tem muita animação, ali no diálogo em si, é só o avatar deles, com o, com o, o voiceover, e o voice, como eu falei, é um dos melhores que tem, então, Hades, realmente é tudo isso, que estão falando, é, merece todos esses elogios, merece, tá, ser indicado, e, como eu falei, eu, acho até que devia, devia ganhar o prêmio, é, é inacreditável, o que a Supergiant fez, e é um dos poucos jogos, jogos que batem de frente, assim, com os melhores jogos indie, que eu já joguei, bate de frente, com Dead Cells, Star do Valley, tá nesse nível, e é um jogo, que eu recomendo, pra todo mundo, pelo menos, ver, o quão bom, são os controles, é, é impecável, o tempo de resposta, o Hades, tem uma das coisas, que eu considero, essenciais, em jogos de ação, frenética, assim, que é tipo, ele tem um dash, que é tipo, um desvio, que muitos jogos, fazem, tipo, um rolinho, pro lado, se tu apertar nele, o jogo, para tudo que tá fazendo, pra dar resposta, àquele comando, ou seja, no meio da animação, do teu ataque, tu pode resolver, desviar da última hora, e o personagem, para tudo que ele tá fazendo, pra desviar, isso é um pilar, essencial, pra jogos difíceis, de ação, e o Hades, corresponde, a todas as caixas, de exigência, que tu puder ter, de um jogo de ação, difícil, ele preenche todas, e ele faz isso, com uma história, muito bem elaborada, da apresentação, incrível, e é um jogo, que eu não tenho, nada de mal, pra falar dele, ele simplesmente, devia ser jogado, por todo mundo, porque realmente, pode ser, o roguelike, que faça as pessoas, começar a pensar, diferente, sobre o gênero, e ele joga, o patamar, agora o novo patamar, dos jogos roguelike, tá lá em cima, porque, os próximos jogos, do gênero, que saírem, provavelmente, vão ficar, sendo decepcionantes, pelo que o Hades, está estabelecendo, e a minha nota final, é 10. enough, a yield, Got you, Bullman.